Qual foi a sua reação ao saber que o João estava namorando a Bela? Gente, no começo eu não gostei porque eu não suportava ela. Será que planta tem gosto bom? Meu, isso aqui não é nem amargo, é azedo. Hoje a Debbie está literalmente uma sujeira. Olha isso aqui, olha essa cozinha. É, só bagunça. Essa pizza está aqui há uns 5 dias já, no mínimo. Gente, vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal e eu amo o Bang & Brown. Já falei várias vezes que o Lemon Drop é um dos meus sabores favoritos e tem muita gente que tem vontade de comprar a Bang. Então é só ir no primeiro link da descrição, que é o site da Bang. Então vai lá comprar o seu e aqui está um cupom de desconto para vocês. Mano, o Lemon Drop é muito bom. Aqui está o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também. Eles postam várias e várias coisas legais. Então é isso, estamos juntos. Valeu Bang pelo patrocínio. É nóis. Valeu. Oi, Marietes. Oi. E o pior é que eu estou falando que a Debbie está uma zona só. E o quarto está uma zona também. Comida que eu preciso jogar no lixo aqui. Eu e a Bela voltamos do Rio esses dias, então eu nem desfiz minha mala ainda. Está uma zona. Só que a dela não está tão zona quanto a minha. A minha está muito pior, bro. Gente, peguei aqui a câmera porque eu literalmente não aguento mais o meu direct cheio de perguntas. Sobre o namoro do João Cabela e também sobre outras coisas. Então eu pensei o quê? Nada melhor do que a gente fazer um ask, né, gente? Gravar um vídeo respondendo perguntas de vocês e tirarem todas as dúvidas para a minha direct ficar em paz. Glória. João. Vamos gravar um ask? O quê? Para a gente responder essas perguntas que eu não aguento mais no direct cheio de perguntas e dúvidas. Gente, a gente vai fazer um ask aqui. A gente vai pedir as perguntas lá no Insta. Então para você que não me segue no Insta, arroba o Joãozinho. Arroba a Maria Clarinha. E é o seguinte, tem muita gente, principalmente aqui do YouTube, que às vezes não acompanha a gente nas redes sociais e não está entendendo nada que está acontecendo. Aí você tem um vídeo falando, estou namorando. Aí o pessoal, como assim, está namorando? O que é isso? Meu Deus do céu. Então a gente vai tentar tirar umas dúvidas, assim, mais ou menos por cima para vocês. Já estou aqui com o celular na mão. Vou gravar agora os stories pedindo as perguntas. Vai pedir do seu mesmo? Vou pedir do meu mesmo. Fechou. Então já pede as perguntinhas aí. A gente vai procurar um lugar agora para a gente responder essas perguntas. Vamos ser uma vida. Oi, gente. Boa tarde. Sumi aqui nos stories. Estou conhecendo agora. Dá oi. Desculpa, foi só um susto. Foi só um momento. Desculpa. Deixa aqui uma caixinha de pergunta. Vocês mandam que a gente responde perguntas lá. Por que vocês estão soltando menos vídeos no YouTube? É uma pergunta que não tem nada a ver com a Bela e tal, que é o que vocês mais têm dúvida. Só que tem muita gente com dúvida nisso também. Mano, a gente está soltando bastante vídeo, só que às vezes o YouTube não recomenda para vocês. Então por isso que é importante seguir a gente no Instagram para você ver a notificação chegando lá. E também ativar o sininho, entendeu? Porque aí vai chegar o vídeo para você. Porque a gente posta vídeo direto, aí chega a pessoa no meu direto. Por que você não postou vídeo hoje? Eu posto vídeo hoje. É, e a gente tinha postado o vídeo normal. Então às vezes o vídeo só não chega para vocês. Vocês gostam dos seus cunhados? Não, eu não tenho cunhado, Amanda. Gente, eu... Calma. Não, pera aí. Deixa eu só explicar as... Não, responde você primeiro que eu vou pensar aqui. A minha resposta foi estruturar, vai. Gente, eu gosto da Bela. Fica bastante aqui. A gente não conversa tanto ainda, mas eu gosto bastante dela. Tá bom. Agora o Igor, porque estão se referindo ao Igor, né? O Igor não é meu cunhado, porque vocês não... Não, a gente não namora. Mas eu gosto do Igor, entendeu? Se for pensar no Igor, eu gosto mesmo. Se ele me mostrar, eu vou te matar, né? Mas tá bom, eu gosto mesmo. Todos, todos gostam do Igor. Às vezes. Tem dia que o Igor enche o saco. Ele quinta muito. Mano, tem dia que ele pega para mim encher o saco e ele me enche o saco. Eu tô amizando. Muito. Ele chega... Não, deixa eu pegar a roupa sua. Eu não, hein, Gui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Aí, enquanto eu não... Não, me vende essa bolsa, Gui. Mas me vende quando por isso. É, uma vez ele queria comprar uma bolsa minha, que era cara. Aí eu falei assim, Igor, eu te venho. Tá bom, vou te vender. Mas eu não queria vender. Aí ele pegou a bolsa, comprou e falou, meu, vou te pagar em 10 vezes. Ah! Eu gosto do Igor, mas ele dá vontade de dar um soco nele. E todo mundo tem a sensação. Faz uma. Pausa nos comerciais pra gente dar mais uma zoadinha no Natan que tá dormindo. Porque ele é idiota e a gente gosta das pessoas. Um copinho de refrigerante aqui. Você acha que refrigerante é muito, mano, cara? Fica grudando, a cara não tem nem água. Então vamos jogar só um pouquinho. Então, água tem, só que a água tá gelada pra tomar banho. É, ele que se vira. Ele que se vira. E se quer tomar um banho, vai tomar gelado. Eu já joguei uma água nele hoje. Joga você. Mas agora, pô, Maria, porque a Maria é maldosa. Tem medo de ela empurrar o menino de água. Joga, joga. Bom dia. É o segundo banho que o Natan toma no dia, né? Hoje. Daqui a pouco a gente volta, Natan, pra jogar a terceira vez água. Já tamo avisando, hein? O problema é que ele vai dormir e a gente vai voltar mais uma vez na hora de finalizar o vídeo. E ele vai jogar a cara de novo. E a gente vai jogar água na cara dele de novo. Vamos voltar pras perguntas. Quem tá respondendo a gente parou. Vamos voltar pras perguntas. João, você gosta das irmãs da Bela? Gente, a Bela tem duas irmãs. A Gabi e a Tom Tom. Elas apareceram no último vídeo aqui do canal e tudo mais. E todo mundo amou muito as duas, mano. Principalmente a Tom Tom. Porque ela é muito fofa. E eu gosto bastante delas e tenho uma boa relação com as duas. Dá oi, Tom. A mão pra cima pra não sujar nada. Nossa, amor. Você colocou a mão pra cima de um CC aqui. O que é isso? O caranguejo, o peixe é... Então tá bom. Ó, eu vou pegar metade e você come metade, tá? Tô com fome. Ó o pozinho. Tem a língua aqui. Não. Ó o que gostoso. Hum... Ah, bom. Então assim sim. Olha só. Pô, você não tá com calor, não? Mano, eu tô suando parado. Muito calor. Júlia, eu acho que eu fui subir pra jogar água no Natal e eu voltei, eu tô cansado. Minha testa tá escorrendo, suor. Meu Deus do céu. Quer dar um mergulho na piscina agora? Claro, Tim. Vai você, Tim. Eu não, porque eu vou entrar na piscina depois eu tenho que tomar banho, né? Como que eu vou tomar banho no meu chuveiro que tá mais gelado que tudo? Eu prefiro ficar... A piscina tá mais quente. É verdade. Vou entrar com um sabonete na piscina e eu vou tomar banho lá hoje. Qual que é a sua reação ao saber que o João tava namorando a Bela? No começo eu não gostei porque eu não suportava ela. Brincadeira. Imagina. Essa é... Eu não gostei porque eu não suportava ela. Brincadeira, gente. Tipo assim, antes deles começarem a namorar, ela vinha bastante aqui em casa, a gente tava ficando fiada. Aí eles ficavam e... É, porque a gente namora não faz tanto tempo. Porque a gente namora, namora, namorando. Mas ela já viajou com a gente. É, então. No Natal. E aí vocês já tiveram contatos. Elas tinham fotos juntas. É mesmo, mas eu não sei como o pessoal não descobriu antes. Porque tipo, você já tinha postado coisa com ela no Stories, tipo no Rio de Janeiro. Eu postei assim, gente, eu e a Bela tá aqui no quarto. Eu apareço. Você jura desse Stories? Eu postei muito tipo na Bela. Gente, eu e a Bela tá aqui no quarto. Vendo um pouco outros coisas. E a dicção tá boa, tipo a minha vida. Ah, mas você gostou, tipo assim, normal. Sim, gostei. Então tá tudo certo. Ó, foram poucas perguntas, mas eu acho que deu pra tirar mais ou menos a dúvida que o pessoal tinha de algumas coisas. E o pessoal tá parando de perguntar porque o pessoal tá cada vez entendendo mais. Só que às vezes no Stories não dá pra vocês entenderem tanto porque a gente posta um numerangue. O pessoal fica criando coisa na cabeça. Aí com o vídeo a gente consegue se expressar mais, falar mais coisas. E vamos lá em cima jogar agora no Natal mais um ano. Mano, ele vai ficar muito bravo. Eu não canto. Agora você já joga? Tá, você me grava, tá? Gravo. Então vamos. Será que a gente joga? Acho que ele vai ficar muito bravo. Vamos jogar, vai. Não custa nada. Mas eu não tava bem mesmo. É, ninguém mudou todo mundo. Gente, é 3 horas da tarde e ele tá dormindo. Ele merece uma água. 4 e 20 agora? Uhum. É muito tarde, mano. Não, 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 não. Dá-lhe água. Dá-lhe água. Dá-lhe água. Jogando água três vezes no Natal. Manda todo mundo deixar o like e se inscrever no canal. E manda um beijo. Deixa o like. E tchau. Pelo menos você tomou banho. Você tá 3 dias sem tomar banho? A gente deu 3 banhos em um vídeo só. Tchau. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Arroba o Joãozinho. Arroba a manhã, carinha. E é nóis. Tamo junto. Dev for Haters, bro. Agora eu vou dar uma arrumada no meu quarto. Porque tá uma zona esse quarto aqui. E não tá dando mais pra conviver nesse quarto sujo e dividido desse jeito. Tá um beijo.